Então, Brim, a benção, partida para o Primo e no Tec. Sangre Pardes, competidores, galanteadores, Flylo, lá pelo fórum, Itaugrin, depois Vagado, Iguaçu, Caça, Pavana, seguido, Fagre, Tanks, Web, a seguida, Corte, Secreto, Último, por dentro, Rista, Otendor, já não é assim, para o final da reira, Mandeci, na grande colônia, Neste 9, a ponta de Flylo, Itaugrin, pelo lado de fora, carregue, emparele, domina, Itaugrin, foi para a ponta dos 9, dois e três, Flylo, em segunda rada, Iguaçu, Galanteador, Dombazano, Cripi, Secreto, depois Luz, Cretando, Caça, Pavana, Último, Tanks, Web, a ponta de Itaugrin, dois e três, Flylo, em segunda rada, Iguaçu, Galanteador, Dombri, Gana, Bale, Terceiro, Dombazano, aberto, Melhor, depois Cripi, Secreto, Luz, Cretando, Caça, Pavana, Último, Tanks, Web, um torno da truta de chegada, Iguaçu, Galanteador, Itaugrin, é o ponteiro, com Flylo, pelo lado de fora, em segundo, cruzaram os quatrocentos, a ponta de Itaugrin, trazendo vantagem, enquadrão, Dombazano, carrega pelo lado de fora, e já vai tomando conta do segundo lugar, em terceiro, vai Flylo, passando pelo 200, Itaugrin, na bora, Dombazano, vai em segundo, Itaugrin, vai embora, dois, três e quatro, Dombazano, em segundo, vamos para o painel, Itaugrin, em sábado, e ainda vitória, em segundo, Dombazano, Luz Rafa, em subinário, pois Flylo, e Cripi, Secreto, foi esse o resultado do sexto par, e dobro, 5, 1, 8, em segundo, e dobro, 5, 2, 1, 8, em segundo,